Ah, a Bulose me atropelou! Ah, a Bulose me atropelou! Vai pra galera! Ah! 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 Brick Presente trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, eu sou o Homem-Aranha E eu estou brotando aqui Neste estacionamento Porque a Arlequina, ela fez mais uma cagada Na vida dela! Arlequina! Ei! Sai desse carro, minha filha! Ih, agora! O que você quer? Sai daqui, Arlequina! Sai desse carro! O que você fez? Lá na conduta, lá na ponte, Arlequina! Ah! 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 A Arlequina! Toma! Ai! 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 Ô, Arlequina! Seguinte! Bota a mão pro alto, novinha! Ah! Isso! Olha só! Agora você fica esperta, Arlequina! Você fica esperta! Porque você ultimamente só tá fazendo cagada Não está dando mais pra trabalhar no seu lado de herói, Arlequina! Tá muito difícil, mas muito difícil mesmo, cara! Você tem um gêniozinho muito enjoado, Arlequina! Muito mesmo! E olha, nenhum outro super-herói vai conseguir aguentar você, Arlequina! Ah! Ah! Mas você... Você tá... É o quê? Não é o quê? Não, eu quero matar... Arlequina, tu tá gaga! Fala de novo! E aqui eu não senti nada! Sai do teu taco de beisebol! Tu não usa o taco de beisebol? Agora eu vou usar meu martelo aqui, ó! Toma! Toma! Caraca! Uh! Ah! Ai! Olha só o seu louco! Seu louco, louco, louco! Hum! Vou pegar meu taco aqui só pra te tacar! Então vem! Olha, se prepara! Vem cá! Volta aqui! Tor! Ai! Ai! Tropecei! Cadê? Volta! Toma! O que eu posso fazer e você não consegue? Consegue fazer esse drift com o seu carro? Meu carro é muito mais bolado que o seu, ó, ó! Deixa eu ver o seu drift! Ah! Que bom! Você assiste em bica! Ó, 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 ó! Uh! Deixa eu mostrar o drift de verdade, ó... O Arlequina! Dá licença! Não! Agora é o drift do Spider-Man! Se liga! Uh! Quero só ver! Vai, faz! Olha, rapá! O drift mais maneiro é o meu! Depois de... Eita! Olha, rapá! Olha! 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 Olha, rapá! Eita, rapá! Eita! Quebrou tudo! Cada dia eu tô com um carro novo, diferente, Arlequina! Olha, esse carro seu é bonito, hein! Sai! Ah! Pena que o vidro dele não é a prova de balas! Essa aqui parece aquele Tesla! Toma! Na apresentação! Meu carro ali! Ai! Ai! Toma! Eu quebrou o seu carro! Ok! Não, para com isso! Tá, Arlequina, é o seguinte! Então, eu acho que não tá dando muito certo eu e você juntos nessa jornada, sabia? Ai! Não! Eu sabia que eu vou acabar com o seu carro! Para, Arlequina! Para de fazer isso no meu quarto! Para! Agora sim! Olha! Eu acho que isso não tá dando muito certo juntos, quer saber? Sério! Eu tô ficando de saco cheio de você, Arlequina! Você é muito chata! Ai! Eu cansei de você! Vou vazar daqui! Tchau pra você! Ué! Cancei! Vai pra onde, Arlequina? Tu vai pra onde? Pra longe de você! Adeus! Até nunca mais! Oxi! Onde é a saída daqui? É... Ali, ó! Aqui! Eu vou na contra mão mesmo, também! Mas tu vai aonde? Onde tu vai? Vou pra um lugar mais alto, onde eu puder ficar longe de você! Ai, que droga! Caraca! Galera, parece que a Arlequina, ela deu um pitizão! Ela tá muito louca, velho! Deve tá cavando pra baixo! E aí, pessoal? Eu quero saber a opinião de vocês sobre como a Arlequina tá se comportando ultimamente, galera! Porque eu tô achando que ela tá muito nervosa, mano! Enfim! Quero ver onde é que ela vai... Onde é que ela foi se meter, pessoal! Aonde que essa tal de Arlequina foi! Então, vamos tentar ir para o lugar mais alto dessa cidade, pessoal! Eu acho que o lugar mais alto da cidade é o Maze Bank, galera! Maze Bank? É! É aquele banco, sabe? Do GTA! Maze Bank! Que é o prédio mais alto! Creio eu, entendeu? Não tenho certeza! Mas eu acho que é! Então, vamos sair varado pra lá com o meu carango novo! Se liga no interior dele, galera! Muito bolado! Pode falar, pode falar! Pena que eu já tô quebrando... Já tô quebrando meu carro todo aqui! Mas ok! Vambora, galera! Ai, caraca, galera! Tô chegando aqui no prédio mais alto da cidade! Se ela estiver aqui... Ih, ela tá aqui no carro dela! Como é que ela subiu com o carro dela aqui em cima? Ué, cadê a Arlequina, velho? Ah, onde será que ela tá? Galera, eu tava pensando na gente dar um super blaster susto nela, mano! Imagina a gente dar um susto nela! Ela tá chorando! Ela tá... Cadê ela? Ela deve tá chateada! Ué, eu não tô achando ela! Ah, que vida difícil essa! Uma ideia não quer saber mais de mim e eu também não... Não tá dando certo, não! Não tá dando certo! Essa vida já era! Ela tá na briga! Já era! Galera, eu acho que vai ser muito legal a gente dar um susto nela! Ah, então, galera! Não sei como a gente vai poder fazer isso! Chegou o fim! Calma, como é que a gente pode dar um susto nela? Calma, vamos devagarinho, vamos devagarinho! Calma, mei... Ok... Aqui... Ok... Aqui... BOO! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Eita! Eita! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Eu vou ter que salvar ela! Naaaah, olha aqui! Não! Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Cadê ela, galera? Ah! Ela foi atropelada Calma, cadê a Alequina? A Alequina, onde é que você... Onde você tá, Alequina? A Alequina Onde que ela foi parar? Você tá do lado, volta Onde é que a Alequina tá, galera? Vem cá, Alequina, vem cá, onde eu tô? Eita do céu, onde é que ela tá, gente? Ali, ela tá ali Alequina A gente pulou no maior prédio do mundo, Alequina Toma Oh, cara gordão Cuidado, Alequina Sai daí, sai, sai, sai Meu Deus, Alequina Casas Bahia Meu Deus, meu Deus Tá, Alequina Ah, o lance me atropelou A próxima Vai tá caindo agora Que doideira Toma, Alequina Ah 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 Eu gostei da moto dele, Alequina Eu gostei da moto dele, Alequina Eu peguei isso Bom Esse povo é muito louco Toma Ai Toma, Alequina Aqui, ó Olha o que você fez eu fazer Você Só por causa disso Só por causa de você Você fez com que eu tivesse que pular Toma Ai Toma 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 E toma Ai Pacado e você Toma E você também Toma Aqui Ah Com o pacinho vai Com o pacinho vai Ah Toma Aqui Agora com o Marcelo Marcelo É Toma, Alequina Toma, Alequina Como é que você desvia? Ai Ela aprendeu a desviar Ferrou Uh Sai Ó Guarda só no soco Só no soco Cadê? Toma Essa, mulher Ai Tropecei Ah, Alequina Toma 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 Essa Galera Vamos pegar a Alequina Toma, Alequina Toma Que cara Toma, Alequina Vai parar de fazer isso comigo? Não Vou detetar todos os carros Ah Ah E na hora que eu pulei Ai Toma 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 Olha, ele desviou É ela Toma Yeah Yeah Toma Como ele fez isso, meu? É, meu Eita Ah Alequina sumiu Ah A Alequina A Alequina sumiu, galera Pessoal A Alequina sumiu, mano Tá bom, galera Vem Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixem seu like Inscreva-se no canal E não se esqueçam de ativar o sininho Beleza? Então é isso Um abraço, mano, Brick Valeu Falou E fui Falou Valeu, galera Fui Uh Ah Tchau 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 Tchau